Bom dia a todos do Emagrecimento Saudável e as clientes do Emagrecimento Saudável. É com grande prazer que venho aqui deixar o meu relato, né, nessa manhã. Eu venho aí numa batida, numa luta de uma reeducação alimentar. E em oito meses, eu por minha conta, né, com acompanhamento de uma nutricionista, consegui eliminar 43 quilos em oito meses. Só que houve uma parada nesse emagrecimento, né, houve uma pausa. Eu tenho feito a reeducação alimentar, tenho feito academia, né, cinco vezes por semana, mas parou o emagrecimento. E olhando o meu Facebook, o meu Instagram, conheci, né, o pessoal, né, do e-book. E vim lendo, já há algum tempo lia, ficava na dúvida, lia os comentários, ficava na dúvida, não acreditava. E eu quero dizer que eu comecei a tomar o chá bomba, ontem e ontem, na quarta-feira à noite. Foi quando eu iniciei meu tratamento. Eu fui na rua na quarta-feira à tarde, comprei todos os ingredientes pra fazer a dieta, todos os ingredientes pra fazer os chás. E comecei, falei, ah, vou começar logo tomando chá bomba hoje à noite. Tomei o chá bomba ontem e ontem, que foi à noite de quarta-feira. Ontem pela manhã, eu iniciei a dieta direitinho, que eu já venho numa batida de reeducação alimentar. Então, eu fiz a dieta direitinho e eliminei 2,5 kg de quarta-noite pra hoje, quinta-feira de manhã. 2,5 kg. Eu não acreditei quando eu vi. Quero dizer que vocês estão de parabéns. Eu não acreditava, mas é verdade. 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 Eu 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 acreditava, mas é verdade.